Ei você, está me olhando? Não gama não, hein? Sou comprometido. Se liga no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe. Me dê uma moral e para de loucura e roda a vinheta. A Viúva Cega e um Dom Rua Tudo seguia bem pelas montanhas, onde se escondia um pequeno lugarejo com pouquíssimas casas. Lá havia bichos, havia muitas árvores, plantas e flores. Lá havia muitas fontes de água, alguns pequenos riachos, algumas vacas pastando. O céu estava azul, com nuvens brancas e passarinhos passando, enrevoada. O sol ardia ao ponto de exaltina, soar um pouco à fronte. Ernesto era o sapateiro que vinha lá da cidade, com a iniciativa de trazer alguns modelos novos para a Viúva Cega. Ela ficava feliz ao receber aqueles exemplares novos, aquelas novidades e com a ponta dos dedos ia deslizando para ver o contorno e os detalhes. A cor não importava muito, mas ela simplesmente escolhia os modelos pretos que combinavam com seu estilo de viúva fechada em eterno gruto. Ernesto era um tipão, alto, uns dentes muito brancos e uma pele vistosa e bem escura. Era um mulato com a pele em tom de um chocolate. Sua pele era visivelmente bem desenhada, sem rugas, sem cortes, lisa e macia pelo visto. Era uma mistura perfeita de um homem branco com uma ex-escravo. A viúva era bem nova, aparentava uns 25 anos de idade, endinheirada, pele bem clarinha, mas com umas manchas bem notórias no rosto e nos braços, por conta do sol. O jovem Ernesto estava com uns 28 anos de idade e ficava perplexo de ver aquela mulher sozinha, naquele meio do nada, com tanta disposição. Mesmo diante de toda aquela dificuldade de enxergar, tinha uma cegueira congênita, desde que nascera. E aos poucos Ernesto ia se tornando evasivo e ia mais vezes visitá-la, apaixonado. Levava flores, bombons e alguns pequenos presentes, mas vendia sapatos que era o seu ganha-pão. Uma serpente iria uni-los de ver, sim, uma dessas urutu cruzeiro. Ernesto, que passou com os dois filhotes sob os pés descalços, desaltina. Ele ordenou à moça que mantivesse a calma e não se mexesse, até que os animais passassem sem causar mal nenhum a ela. Depois que tudo passou, ela se sentou com um copo d'água dado por ele e se pôs a chorar. Mas o perigo já havia passado. Ernesto, então, aproveitando-se da vulnerabilidade da mulher, a pede em casamento e ela aceita. Foram viver em Resende, na cidade grande, em um grande casarão, na Praça do Centenário, um grande quintal, repleto de muitas árvores. Ali passaram os seus melhores momentos de uma linda vida, regada a muito amor entre os dois, muitos bailes nostálgicos, muitos encontros do rei, príncipes, princesas e a corte inteira que ali paravam em suas viagens para o descanso. O casal não teve filhos. O casarão permanece até hoje lá, caído quase no total esquecimento. Mas o amor de Ernesto e Zaltina é lembrado até os dias de hoje. Fico por aqui. Um beijo hiper gostoso no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Fico por aqui.